Salve rapaziada, o Ares aqui novamente para mais um vídeozão E bora lá, tá eu e o Kron aqui naquela saga Pra subir esse ouro aqui na ranqueada Então vocês estão acompanhando aí vídeo por vídeo, né? É, então tá sendo maneirinho A gente tá passando um pouquinho de raiva, mas tá maneirinho A gente tá com noção baixa, mas tá maneirinho Bota baixo Muito baixo, tá ligado? Então vocês estão aqui, vocês estão acompanhando aí a melhor dupla aí do CF E a melhor dupla da ranqueada, tá ligado? Jogam igual profissionais Jogam muito, nunca erra tiro Caramba, meu nariz tá coçando, coçando, coçando Mas é isso aí galera, bora pra mais uma partida aí Já deixa o likezão, deixa o comentário aí Lembrando que a gente vai fazer um sorteio lá no Instagram Após a gente bater 3 mil seguidores, a gente vai estar sorteando 100 mil ZP Lá no Instagram, então segue lá Pra participar do sorteio E é nóis, bora lá Já estamos aguardando aí um minutinho Iniciar a partida Hackeada, né? Ixi, é o nome do cara Leu ou perdeu Leu ou perdeu Ah, bom que a gente tem, eu tenho dois Marechal do meu time, né Crom? Você e o Júnior, né? Então Ah tá Não sei se vocês sabem Quando vocês atingem essa patente Vocês Conseguem Habilidades fora do normal Você consegue ficar pulando, atirando de Snipe Você sai da parede dando HES Tá ligado? Então vou ter que reclamar na Z8 lá Que eu não recebi esses poderes Recebeu não? Ah, então pode mandar um ticket lá reclamando Olha lá Começar a travação Mas é isso então, galera Eu tô com aquela arminha aqui Que geral gosta 9A91 Natal 2 Porque não é o Natal 1, né? Se é o Natal 2 É Natal Não é o 1, né? Ai, meu nariz tá coçando, mano Coçando, coçando Não sei porquê Vou ficar de campo Mano, vocês viram isso, mano? O cara aqui, ó Saiu de finim Esperando eu Ah, mano Na onde você me viu ali, velho? Eu me escondei ali Boa Ainda bem que eu matei o cara ali Ele errou de Com aquela arma de zumbi Ah, o ruchador Ah, pra mim ia ruchar meia E perder a C4 no meio Essa porra Ah, é isso mesmo Que ele vai fazer E tem um de sniper ali KS de 9A 9A reina Bora, Chromeio Aqui junto com o cara Ele tá com o C4 Não tem Não tem muito o que fazer Ó, 9A cantando, mano 9A é God Tá aí, tá aí Volta, Chromeio Volta Volta, volta, volta Volta, volta Eu fiquei indeciso Não, volta pra onde? Volta, volta Você tinha que ter falado Vai pro B aí Volta pra onde? Volta pro Waldo Porra, mano Falta de comunicação exata É complicado Volta, volta Eu fiquei Voltar pra onde? Porque eu não tava indo pra lugar Falta de entrosamento Eu fiquei indeciso Mano, eu nem sei como é que se protege aqui Vou ficar aqui, hein, velho Eu nem sei se aqui é uma boa opção Pra ficar de campo Não, ele tá de barret Ai, ai, pudeu Pô, ele tá defusando lá Toma, aqui é eu carregando Caralho, 5 barra 0, mano É rasque É rasque, neguinho Bora se empolgar não Porque daqui a pouco Eles começam a matar pra caralho Ó Mano, porque o time não avança, mano Ó o time que eu pego Caralho, coceira o nariz, velho Poxa Poxa A lá de lá não tem lenda não Ô, não tem cara bom não Igual nas outras Pra mim não ia morrer não, caralho Ai, travei Boa, mano 9A conta 7 barra 0, velho Isso porque eu tô sem Sem entrosamento 7 a 0 pra mim Tem um monte de gente aí, cron Um monte de tiro Eu tô com 15 Saiu de HP aqui Nossa, tomei um tiro de slug Caralho Mano, essa partida tá fácil Pra gente ganhar mais uma, velho Negócio, só o time não vacilar Agora é só proteger, velho Agora eles vão querer rushar o time Tá vendo? É sempre assim Rapaz, nem sei Nem lembro como é que marca Os bomb aqui nesse Nesse mapa mais Vem no ar aqui junto comigo Eu tô sozinho no ar Fumaça 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 Pô, que silêncio, velho Que silêncio Vou deixar o bombear aberto Mano, tá muito quieto Mano, tá muito quieto Pô, como é que você quer apoiar? Fui mais inteligente que você, meu camarada Boa, mano Caralho, velho Aí sim Joguei pra caralho agora Usei a tática do Dos god agora Boa Aqui é ouro, mano Tá ligado? Não é qualquer um não Aqui é ouro Ouro 1 Raiz Ouro raiz Nunca sai do ouro, né? Ah Fire in the hole Peguei dois costinhas C4 tá aqui C4 tá aqui C4 tá aqui Com 20 balas consegui matar os dois Caramba, o moleque é god mesmo Cara é ouro Boa time Caramba É assim que se joga Nessa jogamos Pra ganhar mesmo Apesar do time tá meio zoado, mas ganhamos Lembrando galera, segue lá no Instagram Que vai ter o sorteio lá de 100k de zp lá Tamo junto